Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha um time que pega contra, e o cara de Azteca Pocket mano, meu deus. GG, GG, acabou. Vocês tem medo do improviso, vocês são muito... Desimprovisei idiota, né cara. Não, vocês são muito, falta improviso cara, aí falta ousadia pra vocês. Caralho. Vem comigo, vem comigo rapaziada, vem comigo, abre as apostas aí, pode jogar todos os pontos aí porque é vitória. É o bonde do Ciderna, não pode esquecer. Fala aquela frase agora, Japão. Agora não dá não. Fala aquela frase lá. Qual frase? Fala que eu quero que vire meme. Pula, vem que o muro tá baixo. Vem que o muro tá baixo. Ele só fala isso, velho. Essa frase nem faz sentido, velho. É. Sonho de AGDP é ser bonde do Ciderna. Hehehehe. Que animal. Obrigado por você, Miguel Barcelos, tamo junto. Esse aí vai pro YouTube de Genera. Apanhei pro FastTurtle e olha no que deu. Hehehehe. Porra, velho. Muito bom, velho. Pô, tem a das ovelhas, né, cara, esse mapinha? Hehehehe. Hehehehe. Ele tá pescando. Pô, vale mais a pena colocar o moinho na... nos deer, né? Ah, não, cara, eu não faço isso não. Eu luro, mas você que sabe. É que tem tipo 10, tá ligando? Calma, mas aí você vai lurando desde o início já, mano. Desculpa. Não tem o... as ovelhas, né? Hã? Quem botou o áudio dos sete cordas aí? Eu sou o Proton. Eu sou o Proton. Por que tem isso aí também, pô? Minha vara tava enterrada no teu cu. Que isso, velho. Porra, muito boa, velho. Da moral, velho. Hehehehe. O... Isso aqui é da hora, velho, que o... O sete cordas tira da alma, sabe aquele... Minha vara tava no teu cu. O cara fala com uma vontade, velho, com ódio. Ai, 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 hein? E aí, nossos bichos tá colado aqui, ô Giovanni? Parece que sim, amigo. Ixi, velho. Tem quantas ovelhas aí, cês sabem? Cara, acho que seis, mano, por fora. Seis. Então, ao todo, são nove, né? É. Depende. As quatro iniciais, três, três. Ah, é isso aí. Então é dez. Dez, isso. Caramba, cê é bom de matemática, hein, foda? Obrigado, cara. Cara, é contador, velho. Porra, mas nada a vez daí, velho. Pessoal que associa contador com... Ser bom em números, eu... Usa calculadora, né, mano? Ah, cara, eu só uso Excel, velho. Eu nem faço conta, velho. Os cara tá tirando também, né, ô Foley? Não, às vezes os cara... Mano, às vezes a gente, a gente... Cê sai com a galera, mano. Aí vai lá, tá tipo, em oito, dez amigos. Aí é tipo, caralho, a conta deu trezentos e pouco. Aí os cara vira pra mim e fala o quanto que deu pra cada um. Tipo, como se... Como se eu tivesse a obrigação de calcular ali, velho. Ah, velho, supratão, hein, velho. Ih, faz torto, eu vou subir dezenove, hein. Bem que o muro tá baixo. Bem que o muro, quem tá aí? Ele mesmo. É o sete quartas, tá aí? É lógico, porra. O sonho dele é entrar longe do Seeder, cara. Essa voz tá baixa ou eu tô ficando louco? A voz do Juventus tá meio baixa mesmo. Não, na verdade a do sete quartas tá baixa, mano. Bom, o sete quartas tá aí mesmo? Ah, cara, acabou de falar, mano. Não, não é. Tão botando áudio dele aí. Será, mano? Você confia mesmo no Guga, velho? Ah, é o Guga? Cara, o Guga não tem que fazer também, não. Ele... Caralho, Guga de lateral esquerda de voyeurismo e Lipe de lateral direita de voyeurismo. É o time, velho. Pelo menos o Lipe bota a câmera dele, né? Olha o Lipe. O Lipe mandou foto cagando no grupo hoje, você viu? Meu Deus. E você respondeu? Respondi, eu também tava. Qual o problema? Mano, a amizade é isso, velho. Quando você começa a mandar foto cagando um pro outro, é que o negócio já tá... Já tá íntimo. É, velho. Bom, vocês no chat aí, vocês vão mandar foto cagando pra amigo de vocês, duvido, mano. Jesus Cristo. Hum. Tipo, no trono, no trono. Sério mesmo que você acha isso zoado? Eu acho... Cara, eu acho meio fora do normal, cara. Cara, eu acho tão bacana, significa... Saudades. 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 Calma aí, Zé. Não enche o saco, não. Que eu já tô chegando na ideia do feudal. Aí, depois eu pego outro. Tô chegando aí. Saudades. Tô aí, velho. Tô chegando aí, pai. Tira o negócio do meio deles aí. Tem algum. Morreu um. Qual a tática que vocês tão fazendo aí? Jogar normal aí? Puxando? Ô, ô, Giovanni. O Giovanni tá perdendo... Tá perdendo... Puta merda, velho. Ô, Giovanni, se quiser, só vai subir no torre que eu vou te deslingando. No céu e subir na torre defensiva, mano. Meu Deus. Saudades demais. Perdei, mano, já. É, aí já é casa perdida, Zé. Tá me deslingando pra fazer torre, cara. Ah, cara. Nossa, velho. Esqueci de clicar, velho. GG, velho. Cliquei agora, mano. Sai. Porra, velho. Esqueci, mano. Esqueci, velho. Que bosta, mano. Não é fora. Será que o genero tá subindo a primeira range dele, velho? Cara, meu cavalo já tá full, viu, Fast? O cara tá pegando madeira atrás. Eu tô aqui, ó. Full, full all já. Boa. Caralho, Flore. Fudeu, velho. Ah. Ah. Morra, Giovanni. Sério mesmo, velho. Já? É. Fudeu, caralho. Caralho, jogar com o Nube é foda, velho. É, essa estratégia de merda que cê tá fazendo. Filho, ó. Bicho. O jogo começou agora. Ele tá morrendo pra um cara só, velho. Não é estratégia, não. Morreu pra três arqueiros ali, ó. Nossa. Nossa, velho. GG, velho. GG, é? Que... Você jogou melhor daquela vez aí, Giovanni. O que aconteceu? Deu errado, hein? Deu errado aí. Aí é foda, bicho. É, porque dessa vez tava jogando contra jogador bom, né? Ah, deve ser isso, mano. Mas que também da outra vez ele se fechou, né? Agora cê jogou na loucura também, né, Giovanni? Bom, Fast, se cê quiser descer aí... A gente vai ter que meter o louco, na verdade. Não tem que descer. Essa tática aqui não dá não, pode. Contra... Cara, é muito bom, né, velho. Não dá, mano. Aí, ó. 14. Ai, velho. Vai dar merda. Me criei mal. Sai daí, sai daí, sai daí, sai daí. Tem como não, velho. Mas o scout tá full up, velho. Então vambora. Tô falando. Sai. Agora sai que ele vai ficar micrando aí. Boa, vamo no pocket já. Vamo no pocket, atrapalhou o K1, acabou o jogo. K1? Eles tão indo e você aí, Flávio. Ixi. Eu já... Eu tô morto, velho. É foda, hein, Giovanni. Ah, é foda, Giovanni. Ah, para de culpar o cara, velho. Tu foi fazer FC de merda aí. Ah, chega no meu saco, velho. Cara, o FC é sacanagem também, Flávio. Porra. Porra, deu certo duas vezes. Tinha que dar a terceira. Essa tática não dá certo não, foda. Quando cê pega o cara que sabe jogar, não dá não. Te ajuda aí. Pega aí. Ah, velho. O problema é que aqui a gente vai macetar os caras para nada. Calma aí, mano. Vocês tão macetando aí, a gente segura aqui. Ó, vem comigo. Toma. Toma lontras. Aham. Eu acho que vai chegar a scout aqui, ó. Eu acho. Na minha base? Sim. O roxo passou reto. Ah, é vermelho atrás de mim. Vermelho atrás de mim. Vai vermelho atrás de mim. Cuidado, Fast. Tô chegando aí. Tô tirando o lanceiro já. Cadê ele, Flávio? Acho que ele vai vir no... Nossa, se ele vir aqui no meu mato aqui, fodeu, velho. Ixi, ele tá indo direto pro... Pra mim? Ah, ele achou! Ficou! Ah! Ele tá vindo pra mim? Não, ele achou o meu... Nossa, é GG, velho. Ele tá vindo. Ele tá vindo. Ei, Mr. Rivo. Ele tá vindo. Toma, consegue movimentar os teus scoutes lá e encontrar os vus. Os vus devem tá pra lá, ó. Uhum. Nossa, achei... Achei o Palada, maninha. Cuidado, tem gente na tua base, Feste Quer brigar? Briga aqui Feste, briga comigo Toma aí, vamos correr, vamos correr que eu tô micrando na base Tá, o Palada perdeu tudo na minha base, mano Tem arqueiro na minha base ou não? Só era scout Eu tinha visto só scout Então tá lindo Já vou ir castelo já, cara Tô fazendo já o carrinho de... O carrinho aqui, ó, caralho Fora aí, pode matar o roxo, hein Uhum Olha só Olha só isso, toma Puts, velho, chega, chega, chega Só vem comigo, só Tá open, será? Tá nada, né? Tá Ah, não tá não Tá não, mas ele vai subir uma torre, tá bom? Aí ele vai falar GG mané GG mané Atenção Cavalo, 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 cavalo aqui Toma Uhum, tô vendo Só sobrou uma um lá dentro, tá? Ó o Palada aí Beleza Beleza Quem precisa de ouro Quem precisa de ouro Uhum Cara, se você quiser mandar Eu cliquei agora Ah, a tática de maluco Mas agora Que é ourinho, né? Que é ourinho, né? Ô, ganhamos aqui, Fast Que isso? Tô passando de era Nossa, o ouro dele aqui, Fast Ah, tava open Boa Nossa, eu vou morrer aqui Toma É onde tá tua base? Na minha base Por quê? Porque o cara tá castelo Valeu não, tô longíssimo Pra ir castelo Tô morando de pedra Desse lado aqui De pedra? Lógico, mano Se eu vou morrer, caramba Você tem um muro de pedra? Vem que o muro tá o quê? Baixo? Traz pro castelo Vem Ô, lô, lô Ô, lô, lô Cara Vou tirar um terceiro estábulo Vou mandar uma aldeã Ô, você tem que deixar relíquia pra mim Ah, bom Você vai deixar Fale, estão indo aí em você, tá? Vim O importante é que eu tô com relíquia O meu objetivo no jogo foi alcançado Na verdade, não Ele tá vindo aqui em mim Eu vou morrer aqui, Fale Doa o negócio aí rápido Rápido, rápido, rápido Deixa eu mandar ouro E você compra o que você precisa Nossa Caralho, Fale Ajuda aqui Ah, sério? Entra no TC, véi Eu vou entrar no teu castelo Vou entrar no castelo Caralho Mano Toma, rock é muito Aqui, ó Nossa Toma, eu preciso de ajuda Eu já tô indo Já tô descendo pra tua base Ô, Toma, rock me joga Ô, filha da puta Me joga Quatro onças, véi Já tô aí, já Tô com quina Meu quina tá up Vou pegar por trás Que delícia Aqui, ó Vai, tora o pau Tô indo Dando aí, Toma Opa Ô, Fale Preciso de ouro, véi Preciso de ouro Deixa eu mandar um negócio Guardar a relíquia pra você Vou tomar rock Oi? Eu posso entregar a relíquia no seu... Pode? Pode? Pode Bora tomar Sabia que dava, não Dá sim Puxa, os caras estão sendo bacetados aqui Toma, rock Curso, professor O quê? Vai lá Trambulho aí Escangalha Escangalha Dentro Eu não precisei de recurso pra matar o genero, né, véi Você chegou a mandar alguma coisa antes ou foi? Eu não reparei Acabei de mandar Só agora, né? Então beleza Então eu tô bem mesmo Cara, eu acho que a minha base tá aberta aqui, véi Caralho Entrou muita gente na minha base O MK aqui na minha base Que isso? Tira tudo Põe no TC Pânico e base, Toma Giovanni, falta muito pra subir? Tá 50% Sai com a esquina ali, Toma Não, tô voltando a esquina pra minha base Pode voltar Salve, salve, Toma Tem coragem Vou embora Sai É o danzada do cara aí Tem um viu parado aqui, ó Viu? Toma Calma, Zé Mandei recurso aí Comida Preferencialmente Mandei ouro Cuidado aqui, hein Caramba, Toma Hawking Agora esse jogo tá ficando tenso, véi Quem precisar de ouro, pede Manda Manda, manda, manda Mas pede se precisar, né? Manda à toa Mas manda, véi Eu tô sem base, véi Ah, ele tá achando que eu sou Itaú? Eu preciso Manda pra mim Vou começar a ratear pra todo mundo aqui, ó Boa Até girar aqui Tô com O cara zoou minha eco aqui, véi Ô, mas continua dropando Dropando coisas lá na minha base, lá, pai Dropa mais umas relíquias lá pra mim, véi Que eu tô de litú Você... Falta só uma só, né? Pra você... É, só mais uma Tá, peraí Ouro, I need... I need gold Tem madeira aí, vólen? Não Ouro É, manda um pouquinho de ouro, então não faz mal pra ninguém Ó, vai vir pra cima de mim de volta Eita porra Tô chegando, ó, tá ali, ó Eu tô indo atrás Eu tô vendo, tô vendo Foda que eu tô sem eco Ah, o vermelho tá aqui, ó Os caras querem me matar, véi Acho que eles querem o meu corpo Pra aparecer na live, toma Só que eu preciso de um Kina comigo, véi Porque tá perigoso essa situação pra mim Pois é, não, eu não duvido Eles passaram direto Eles passaram direto, eles passaram direto Pra onde eles tão indo Tô indo pro... Pro Follin, eu acho Ah, vem Quem quer dinheiro? Aqui, ó, achei, toma Tá aqui Tira os vinhos do ouro Quem quer dinheiro? Manda pro Toma Eu não preciso de recurso, não, mano Manda pra mim, véi Só manda pra mim Ó, converte, tá, Toma Aqui, 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 ó Vem pegar uma ela, aqui, ó Vem, 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 vem Ah, véi, não trancou Tá de brincadeira Mas tá bom Tu demos muito tapa ali, véi Preciso de madeira, véi Quem tiver madeira, manda pra nós Quer madeira? Sim Opa, tem um negócio aí Cuidado, Feste Vamos fora, vamos fora Cuidado ele, né Oi Vou clicar já, peraí Você vai clicar imp? Aham Manda recurso, pai Não, deixa ele clicar, bota Maluco Depois manda recurso Quero saber que arma ele vai virar Só isso Ó, provavelmente os arqueiros vão vir pra cá Vai dar recurso pro pocket do lado de lá, não, pô É, mano Vai, dá recurso pro Giovanni 2x1 agora, ó Fudeu, hein Ó Aham, aham Tá chegando Tira, Feste Recorre, Feste Sai daí, mano Não vai pra cima Não vai pra cima Giovanni, fica embaixo do TC, mano Faz castelo Faz castelo, véi A gente tá chegando A gente tá chegando A gente tá chegando Tira, tira aqui, Giovanni Tira os vio Ó Mata tudo aí, já Os caras tão fazendo manganela na minha cara aqui, viado Compra castelo Eu vou lá, eu vou lá Tô indo aí Tô precisando de arco Acabei de mandar mil de ouro pra você, véi Eu tô indo, eu tô indo aí Eu tô indo aí O problema não é ouro, cara Você não tá entendendo Mas compra pedra e faz o castelo mais defensivo aí, véi Vai dar ouro aí, Falei Já que ele não quer, eu quero Caralho, véi Que eu clico aqui, véi Pô, tem que usar com inteligência também, né, véi Pelo amor de Deus, véi Caralho, cara Inteligência 2x1 Abre aqui, Giovanni Abre aqui, Giovanni Abre aqui, Giovanni Abre, abre Presta atenção no jogo, Giovanni Para de chorar aí, mano Só chora Você é louco Eu te mandei uns 3 mil de ouro já Você tá fazendo o que com o teu negócio, mano? Cheguei, cheguei, cheguei Joga direito, Giovanni É legal você vir também aí, Feste Já tô vindo Derruba essa casa aqui, Giovanni Pra mim? Derruba a casa ali pra ele entrar, Giovanni Entra o lado errado, desculpa Isso Vai, tu não vai morrer não, Giovanni Vai, tora o pau Vai, bora, Feste Eu não tenho como mais fazer arma, véi Cara, Giovanni Tô te mandando recurso, véi Meu filho O negócio não é recurso O negócio é arma Ah, os caras estão chegando pra te ajudar aí, véi Calma aí Vou começar a atirar eagle aqui Manda os rios pra cima do zanito e já era É o que eu tô fazendo, mas não é o suficiente Já era, limpamos tudo Calma, bebê Você tá muito emocionado Ah, muito Ele não sabe jogar sua pressão Sei como ele fica em choque Tá tudo borrado já E caga, agora ele se cagou Definitivamente ele se cagou agora Nossa, só tinha um padre ali no meio, véi Olha, bonitinho demais Ele faz a tática dele Vira império Eu me fodo aqui A tática é essa mesmo A gente pode fazer o contrário Eu seguro o tranco aí Ó, o lituanos amarelo Ele tá pegando relíquia, viu? Só pra avisar aí, ó Pô, não deixa, véi Pega lá Eu peguei Tá vindo na minha base esse vagabundo Ele vai vir na minha base agora, Fast Ou na tua O amarelo, eu vi passar direto aqui No meio Ah, velho, tem Ah, velho, tá de boa, ô, Toma Eu preciso ir num castelo pra eu defender Estou no wall, velho Vocês não vão ficar ramelando aí à toa Hã? Chegou lá, ó Chegou lá Cara, os caras querem me matar, véi É, é, apareceu na live, Toma É Deixa os caras aparecerem e perder o game, mano Deixa Guarda os view aí que eu tô imperial Uhum Manda ouro aí, Foley Você quer? Quem quer dinheiro? Eu quero Quem quiser me ajudar aqui, eu tô aceitando Boa festa, chega aí Eu tô chegando já, filho Só vou esperar upar, mano Não compensa eu brigar agora Ai, ai Pra gente enrolar Toma um preju aí, é o jeito Quem quer dinheiro? Quem quer dinheiro? Vai, só mata o exército do vermelho aqui Quem quer? Eu quero, manda pra mim Quem quer? Eu tô rico, véi Tô rico Ó, ó Ó, fica esperto, fica esperto, Giovanni Saudades Manda pra mim, manda pra mim Saudades, acho que eu vou Vem comigo, vem comigo Pega os... Pega aí, pega aí Você perdeu o arco inteiro aqui, genera Que isso, véi Genera de arqueiro É a mesma coisa de um aleijado Não, não Não sei o que falar Não faço essa piada, não É Eu não tô afim de Eu tô afim de continuar aqui Sabe, fazendo meu trabalho Olha, manda ouro, filho Eu preciso par Você é melhor não Peraí Larguei, larguei, larguei Ó, manda food aí, na moral aí, ô Festo Já que você tá aí, pela boa Hum, eu não tô pela boa, mano Mas já que você tá pela boa, manda food Mano, o jogo tá tenso Que tenso, véi Caralho, que tenso, velho Você tá pela boa aí? Tá tenso, mano Eu não tô conseguindo jogar muito bem Ô, ô, ô Folha, me dá umas relíquias aí, cara Me dá mais umas... Ah, você me deu um monte de relíquia, tá de boa Ó o carabino aqui, ó A minha eco não tá balanceado bastante, pô Não dá Cara, isso que é foda de pedir relíquia Os caras vão começar a achar que você é banco, véi Aí é foda Cara, você sabe que eu vou fazer Eu vou fechar de pedra, cara O muro tá baixo, né Não, 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 me diga Eu tinha destruído isso há muitos anos atrás, cara Fez balística? Não, eu tô precisando de um papo, hein, velho Pô, manda ouro aí, vai Manda ouro Peraí, peraí Deixa eu fazer a pesquisa do... Do mais coisa aqui, no... Ui, véi Eu preciso só de uns baguinho, cara Eu preciso... Chegando o corteiro no meio do mapa aqui, mano Minha base tá toda aberta Ouro, folha, ouro, folha Eu tô com ouro, mas eu não tenho food, cara Os caras destruíram a economia duas vezes Aí, ó, construíram o castelo aqui atrás, aqui fora Vai tomar, Hulk Joga direito, mano Joga direito Eu vou lá matar o Palada lá, então Se for entrar na minha base, eu vou lá matá-lhe Tá muito difícil o jogo, véi Muito difícil Será que eu faço isso agora? Fácil Manda o VG, pessoal Fica dinheiro, fica dinheiro Pelo amor de Deus, cara Fica dinheiro Nossa, assim, ó Fica dinheiro Vem comigo Ai, Fale Você vai ficar de louco Ai, ai, meu Deus Ai, meu Deus Me manda ouro, Fale Me manda ouro Que doença, véi Você foder, cara Puta que pariu Os caras vieram três vezes na minha base, véi Vocês querem recurso, toma Vocês querem recurso, toma Três vezes, cara Meu Deus do céu, cara É o antitomismo, véi A tática dá boa, véi A tática dá bom, mano Dá bom, viu Quer ver que ele vai guardar todas as tropas dele pra ele lá na minha base ainda? Pô Meu Deus do céu, véi Por quê? Por quê que faz isso? Pô, eu tava suando frio aqui pra jogar A perseguição, véi Meu Deus do céu, véi Meu Deus Não tô conseguindo jogar muito bem Você tava com um prato de comida na mão Fale, me dá hora, Fale, me dá hora Vê quanto de recurso eu mandei pra vocês aí Os caras me vêm até lá Vamos perder, mas pelo menos vamos matar o Toma Ô Toma, faz cinco minutos que eu tô com medo, mano Mano, é partida tensa Eu faço ter tudo só no prato de comida, véi Vai me negar um prato de comida Porra, meu Pô, os caras vieram aqui na... Cara, eu acho que todos... Eu acho que todos eles... Vem que curta abaixo É o bonde de tudo Eu acho que... Eu vou falar uma coisa Porque todos eles vieram na minha base, cara 8.500 de ouro enviado 23.500 de ouro coletado Porra, véi Por que faz isso? Vem comigo, vem comigo Vem pro fute, vem 30 relíquia Vem pro fute, vem Vem pro fute, vem Olha os números Olha os números Eu trabalho com números, meu amigo Olha pra cima, então Já que você trabalha com números Vem pro fute, vem Vem pro fute, vem Ó, eu vou falar Eu vou falar um negócio Se os caras não tivessem me targetado aqui, véi Eu também teria... Você quer olhar pra cima, eu faço torto Porra Cara, os caras é ingratos Não, não Isso que é ruim você fazer o trabalho escuro Você não é valorizado Você não é valorizado Tomahawk, o que eu disse pra você Quando os caras estavam... Chegou o castelo antes que eu O que eu falei pra você? Você me escuta Falei Eu vou morar de pedra Porque estou morto Tá ligado? Eu falei Vou morrer Vou morar de pedra aqui Aí o que eu falei? Mura de pedra Vocês não moraram Você tomou Cara, olha só, véi Ainda matei Cara, ainda foi... Cara, eu matei pra caralho ainda, véi Meu Deus do céu Não, simplesmente... Eu falei, mano Mura de pedra Eu murei de pedra 16, cara Que 18, mano 16 e 799 Larga de ser doido Ah, é quase a mesma coisa Se vocês quisessem eu mandava Até... Eu estava bolado aqui Mano, você é louco É muito good, véi Muito good E é 30% a mais Ou seja, é como se eu estivesse com 40 relíquias É muito roubado isso aí, véi Cara, é roubado É porque, na verdade, os caras não brigam por relíquia, né? Os caras foram atacar Estou comendo ainda Mas tem mais que o Toma Um a mais que o Toma Chupa O Toma, o Toma Não chega aqui E o Fast Eu estava morto Ah, é que você não aguenta o tranco Ô, Giovanni Você é um Kaizen Você sente pressão É normal, cara Eu não estou me criticando, não Mas é normal Você não aguenta o tranco Quando vai para o Toma Rock morar de pedra Ele não mora, né? Impressionante Sabe que... É Vai, chama aí, chama aí Complete a frase aí, Foley Bondi do Cider Matador de... O Cider é amador de UFS A GDP O Cider é amador de UFS A GDP Ó, peraí Deixa eu mandar um negócio ali No grupo do Zap Veja o grupo do Zap Mas por que tu não pescou, pô? Porque minha vara Estava enterrada no teu cu Boa noite Toma, te amo E aí, Rodrigo Pão? Ai, 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 véi Cara, é simplesmente a tática Insane Moments do Do Foley, cara O Foley vai dar certo, cara Vocês tem que confiar mais ali Mas vou falar, cara Apesar de... Apesar de... Apesar de... Olha, eu vou falar Toma, chama aí rapidão Porque eu vou pegar mais comida, mano Apesar de... Apesar de... De ter sido atacado por todos A minha base foi Eu sou o Afeganistão, cara Eu sou o Afeganistão, cara O cemitério dos impérios O cemitério dos impérios, entendeu? Não, não, desculpa Os caras invadem a minha base lá pra morrer Os caras entrou... Quem entrou na minha base Não saiu vivo Que é isso Que... Veja o vídeo, não Quem entrou na minha base Não saiu vivo É o cemitério dos impérios Não tem jeito Não tem jeito Eu sou o Afeganistão Eu mandei 5 mil de ouro pra vocês Eu sou o Afeganistão